Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu segundo canal Sejam bem-vindos a mais um vídeo Sejam bem-vindos a parte 2, a parte final Terminando de reagir a milkshake, milkshakezinho e milkshakezão É isso galera, sejam bem-vindos a parte 2, a última parte Terminando de reagir a milkshake, milkshakezão e milkshakezão Essa é a última parte, deu-deu-deu-deu-deu-deu de reagir a esse vídeo Deu-deu-deu-deu, deixa muito like no vídeo, me siga no meu Instagram E noThreads, deixa muito like no vídeo, rumo aos 400 inscritos Estamos quase perto de bater essa meta É só você se inscrever e a gente chegando nessa meta de 400 inscritos Peço ajuda aos seus pais, para os seus amigos se inscreverem nesse canal Para quem inscrever aqui no canal Para a gente chegar Nessa marca de inscritos Mais esperada Certo? É isso e vamos Fim milkshake Milkshakezinho e milkshakezão Né? A parte 2 Final, terminando de reagir a este vídeo Vai Vamos sortear os próximos Tamanhos de milkshake Que cada participante vai tomar Eu quero terminar este vídeo logo Porque eu sou da minha mãe, tá descarregando E por isso que eu tô gravando este vídeo Às 11, 4, às 11, ponto É isso Tá, então vamos lá Esse milkshake Que eu vou tomar vai ser O milkshake No meu caso, galera Eu fiquei aqui com o Milkshakezinho Isso virou pra mim O milkshake grande Milkshakezinho Paris, pode ir lá preparar Esse negócio logo Bom, gente Eu não sei ainda o que eu vou fazer No próximo milkshake Eu já vou adiantar aqui Colocando o leite O sorvete Meu Deus O que será que eu posso fazer Dessa vez, hein? Tá aí, galera O milkshake que ela vai fazer Para os meninos Exatamente é De cachorro Quente Mano Eu juro que eu nunca teria coragem De tomar Milkshake de cachorro quente Que isso, mano? De cachorro quente? Aqui a Larissa não tá boazinha não Porque é estranho, meu amigo Milkshake de cachorro quente Milkshake de cachorro quente Eu preciso do seu cachorro quente Não, me dá Me dá Esse cachorro quente Olha, ele tá despedaçando tudo Gente, eu descobri Vamos ver se é o próximo milkshake Vocês estão vendo aqui Temos um cachorro quente Poderia ser De, mano Sei lá De, mano Sei lá De chocolate Né? Ah, não Mas já foi, né? Poderia ser de outra coisa De Larissa Mano De cachorro quente Não é um Larissa Cachorro quente Com duas salsichas mordidas Porque o Hugo mordeu já Batata palha E ketchup Vai ser o próximo milkshake Eu vou colocar esse pão aqui Uma salsicha Tá horrível E tá no cheirão Dos salsichas É óbvio, né? E agora O toque especial E por fim Depois Agora Eu vou levar pros meninos Bom, gente Eu acho que o cachorro quente Foi uma coisa muito gostosa, né? Eu acho que você também deve gostar Então eu trouxe um milkshake De cachorro quente De cachorro quente, né? Não é nada pra essa Não é nada pra essa Milkshake de cachorro quente Ah, não, aí você já tá exagerando Você também, pelo amor de Deus Ah, não, mas eu fiquei com o grandão também, né? Queria ficar pequeno Mas não fiquei com o grandão Então Tá, Zé Larissa, cadê? Cadê o meu aí, estranho? Toma o seu médico Pra parar de reclamar E o Renaldinho aqui, ó Com um pequeno Toma É, eu não queria tá na pele do Nicolas Agora de nem Você não queria tá na minha pele? Você não queria tá na minha pele? O meu é grande O meu é grande Daí é... Dá o mesmo O meu é grande Três, dois, um Vai supor que acaba Acabou Tá gostoso? Não, tá nada Sem sobrar de dúvidas Milkshake de cajou quente É muito Mas muito pior Do que todos os outros milkshakes Que podem vir Três Dois Um Vai, foi por aí É, acho que essa é a pior coisa Que eu já tô melhor na vida Vamo lá Tô tão gostoso Que eu gosto até, babá Acabei Acabei Não foi nem um pouco fácil Tomar um milkshake de cajou quente Claro que vem de alguma coisa bem gostosa Põe a gente ter essa gororoba Que tá virando a minha boca Vamo então soltear os tamanhos Tirei agora um milkshake de tamanho normal Eu agora saí com milkshakezão É, pelo menos pra mim agora Sobrou um milkshakezinho Larissa, pode ir lá preparar esse negócio Bom gente, pra última rodada Eu acho que eu passei de todos os limites Eu resolvi fazer um milkshake De sushi de salmão Começando pelo leite Sorvete pra finalizar E agora vamos jogar o sushi aqui dentro Imagina como é que vai ficar Essa mistura toda Num milkshake Gente, eu tô aqui com molho shoyu Pra enfeitar Não sei se vai dar certo A gente coloca antes ou depois, hein Vamos colocar por cima depois Deixa eu ver Vão servir os colos Milkshake grandão O médio E o pequenininho Olha, tá cheio de coisinha preta da alga Tá muito estranho aqui Bom gente, eu vou começar tentando enfeitar Umas gotinhas de shoyu Eu acho que vai dar uma misturada, né Nem vai aparecer tanto Mas vamos fazer Agora eu vou levar lá para os inimigos Bom gente Eu acho que vocês já estão cansados Então vamos finalizar esse jogo Eu preparei o melhor milkshake de todos É o milkshake É muito mais Mano, milkshake de sushi Eu amo sushi Vai ser muito bom Ele ama sushi, né Ele ama, né Ele gosta não Porque sushi é uma comida, mano Chinesa, japonesa Que todo mundo gosta e ama Meu irmão Eu nunca comi Porque pode ser bom Agora, milkshake de sushi Deve ser ruim Deve ser ruim Deve ser ruim Deve ser péssimo e ruim Deve ser Tipo, só a comida Tipo, só o sushi O sushi é bom Agora O milkshake Agora, o milkshake Deve ser ruim Deve ser ruim Porque Ainda bem que eu tirei milkshakezão É, não, eu acho que esses milkshakes loucos aí estão mexendo com essa cabeça Tá ficando louco Eu odeio sushi Pode ser bom Pode ser bom para o milkshake Ele fica calmo De sushi Olha isso aqui Vê se isso aqui é normal Tem uma espuma aqui De, sei lá Parece que é Tá horrível Pelo amor de Deus Para de pegar a viagem, mano Olha aqui o meu em cima aqui Isso aqui é alga Dá para ver A alga do sushi Isso aqui é mesmo A alga do mar, né Cara, os olhos dele Tipo Muito bom Caralho, é bizarro Dá para ver que tem três camadas Uma camada de espuma Uma camada de gororoba E outra camada de final de gororoba Entendeu? Então eu vou tentar jogar tudo uma vez dentro da boca E seja o que Deus quiser 1, 2, 5 O ponto é errado 1, 2, 3 Tentei pela gente Sério, vamos fazer o seguinte Mano, eu prefiro lamber o chão daqui até a rua Em vez de tomar isso Ai, que nojo O sushi é bom Agora o milkshake É horrível Olha isso Olha o que meia Não tem um negócio bom, não Um celular Cheio de celular Acho que essa é a pior coisa que eu já tomo em minha vida Acabou Queria mais Tudo bem Queria mais Coitado de você Agora eu estou tentando Mesmo de tomar água É, eu adoro Eu não quero nem ver mais É ruim Mano Milkshake de O sushi Mano Se você já tomou isso Você já gostou Ou não gostou Porque se tem alguém Que vai comentar E fala que gostou Essa pessoa Ela é de outro Planeta Porque meu amigo Isso deve ser horrível Horrível Tem câmera Renaldo Com licença Que isso A gente estava vendo Só milkshake ruim Ai eu entenderia Eles irem embora Agora milkshake de sushi Mano Tá bom Gostoso Vem Como é que eles não gostaram Mas eu particularmente Amo gravar esse tipo de desafio De coisa pequena Coisa médica Coisa grande Não esqueçam de deixar o gostei Nesse vídeo Não se esqueçam de se inscrever No canal Se vocês não foram Isso não me tem nem Me sigam também No meu Instagram No meu TikTok Nas duas redes sociais Arroba Também estão aqui na descrição Pra você poder conferir Nos vídeos Nas redes sociais Instagram Threads E rumo aos 400 inscritos É isso galera Até o próximo vídeo Valeu Falou E Paz Gostaram do vídeo? Deixa o like Se inscreva no canal Rumo aos 400 inscritos O resto Seja Deixa muito like Comenta Compartilha Para os seus amigos E é isso E tchau E tchau Essa foi a parte 2 Terminando de reagir A milkshake Milkshakezinho E milkshakezão Nunca Tomem Milkshake De xuxi Só o xuxi Só o xuxi E pronto E é isso Tchau